Música USAID encerra apoio para o projeto de sustentabilidade e sistema de saúde e Timor-Leste Nebe Halaona durante Tinahat USAID o governo Timor-Leste sexta ne Halao Ceremonia Enceramento para o projeto de sustentabilidade e sistema de saúde nebe durante e suportar os Estados Unidos da América durante Tinahat Encarregado negocio Estados Unidos da América até tem mas que sirane apoio para o projeto de remata Nebe Halaona, maibê ba oen Estados Unidos da América na fatin dedica-an a tu apoio na fatin plano prioridade do governo Timor-Leste nebe liga para o problema de saúde Ia Biban agradece para o governo Timor-Leste nebe durante e servizua motocona onde haré problemas siras e o setor saúde Estados Unidos na fatin dedicado a tu responde para o desafio de desenvolvimento Timor-Leste nebe liga-se a capacidade humana revelar desenvolvimento, força, trabalho no ramete em governação na sustentabilidade saude nebe Vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assuntos sociais na habitação comunitária Mariano Asanami Sabino agradece para os Estados Unidos da América Tamba foi um apoio para o programa sustentabilidade Sistema Saúde Timor-Leste para o governo Timor-Leste se na fatin foi continuidade para o programa referência Glória ao governo Timor-Leste Nenara e agora é o primeiro-ministro interino no coordenador ministro coordenador para assuntos sociais a cara ato agradece vai NBM que contribuiu NBM que o governo americano contribuiu no projeto USED na atividade sustentabilidade do sistema saúde e a Timor-Leste consegue ating o objetivo do programa Tau não agradece vai para o povo americano para Ligus e USED para a continuação apoio NBM fortalece o sistema saúde e a Timor-Leste projeto sustentabilidade sistema saúde NBM e o USED apoia durante Tinangatne o total orçamento Tocon Cianulo Recinrua o de reforça sistema saúde e a Timor-Leste e a financiamento governação no prestação serviço desde Timor-Leste o Cunan e o USED contribuiu na Ossan e o Tocon Atos Tolo Ruanulo Recinrua o de promover desenvolvimento inclusivo e a Timor-Leste Santina de Jesus Marito da Costa de Xemén